Salve galera do YouTube! Beleza? Como estamos? Como vamos ir para onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube e hoje eu estou trazendo um vídeo muito feliz de poder dar essa notícia para vocês espero que seja até um dos primeiros lugares que você veja onde vocês consigam ficar sabendo dessa novidade a CD Projekt Red informou quando será feito o upgrade tão esperado, pelo menos para mim era esperado da nova geração para The Witcher 3 para quem não jogou The Witcher 3, depois eu vou falar um pouco sobre a minha opinião mas a data será agora do dia 14 de dezembro, ou seja, mês que vem eu fiquei muito feliz com essa novidade e eu creio que muita gente vai ficar porque The Witcher 3, na minha opinião, é um dos melhores jogos já feitos até hoje de todas as gerações, na minha opinião, claro, eu tenho que falar assim mil vezes aqui no canal, porque é a minha opinião, The Witcher 3 é um dos melhores jogos de todos os tempos na minha opinião, e com certeza eu vou jogar ele de novo e o melhor de tudo galera, essa atualização que vai vir agora no dia 14 de dezembro será gratuita isso mesmo, grátis, de graça então eu fiquei muito feliz com essa nova notícia, porque eu gosto muito do The Witcher 3 eu estava esperando essa notícia para que eu pudesse jogar ele de novo porque quando você gosta de um jogo, você quer jogar ele mais de uma vez e sem falar que eu não platinei ele, então está aí uma oportunidade para quem não jogou, ou se quiser platinar, jogar de novo para pegar os troféus que faltam, vale muito a pena eu vi informação da IGN que com esse upgrade também será lançado uma DLC que é baseado na série da Netflix então se realmente isso for lançado mesmo e for gratuito é uma baita novidade para um jogo que é de 2015 e os caras ainda colocaram conteúdo, para mim isso é muito legal e vale muito a pena jogar então assim, se você tem um Playstation 5 e não jogou The Witcher 3 até hoje, não jogue espere para jogar nessa atualização no dia 14 de dezembro porque se você já tem a mídia física, ou se você pretende comprar a versão do Playstation 4 porque você encontra por bons preços aí hoje em dia, tanto digital na loja da Playstation, lá na PS Store você consegue algumas promoções com a mídia física então você consegue aí fazer o upgrade gratuitamente e aí vai jogar com uma qualidade superior bom galera, esse vídeo é bem informativo para vocês mesmos no meu ponto de vista The Witcher 3 ganha disparado como o melhor jogo de toda a geração claro, sou muito fã da Bloodborne não tenho nem como falar para vocês The Witcher 3 e Bloodborne estão muito pareados para mim, então são um dos melhores jogos eu sei que Bloodborne é um tipo de jogo muito complicado para quem não curte esse tipo de jogo é muito difícil indicar ele para jogar tanto que o meu pai gosta de jogar videogame ele não conseguiu jogar Bloodborne já o The Witcher 3 ele conseguiu então se eu puder indicar para vocês não percam a oportunidade de jogar The Witcher 3 agora na nova geração galera, peço para vocês deixar aquele like maroto e esperto se curtiu o vídeo e se curte esse tipo de conteúdo se inscreve no canal valeu, tamo junto fui! had to work hard, struggle just to be E aí